Diariamente a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos tem feito registro de ocorrências de pessoas que acabam caindo no golpe. É o golpe do dinheiro fácil ou da premiação, um carro, uma casa. Esses golpes geralmente chegam via telefone celular. O delegado doutor Ocídio Rondon tem feito um levantamento dessas ocorrências. Quais são os golpes mais comuns, doutor? Com os golpes as vítimas caem ou por ganância, por descuido ou por falta de cuidado. Então aqui vamos elencar algumas delas. A lista telefônica, o golpe da lista telefônica. O cidadão entra em contato com a empresa, em geral não fala com o proprietário, fala com o empregado, um funcionário. Alega que se trata de uma campanha gratuita, pede para assinar esse documento e devolver por fax. Logo depois ele recebe a fatura e às vezes até de um numerário bastante grande. E o cidadão, por precisar da empresa em dia, junto à Secretaria de Fazenda, termina pagando e alimentando esse tipo de golpe de estelionatários, na verdade, que se aproveitam da boa fé das pessoas e às vezes até de um despreparado que está ali à frente da empresa, sem conhecer desses fatos. Nós temos um outro delito também muito corrente, que são os prêmios anunciados via celular, onde entram em contato e às vezes, depois de várias tentativas, sempre acontece de atender uma pessoa mais crédula ou de mais idade. e acreditam na hipótese de que ele ganhou um certo valor, até elevado, mas que para tanto ele teria que depositar uma parcela. Ora, não existe premiação onde você tenha que pagar um adiantamento. Isso aí é típico do estelionatário. A gente entende até que o estelionatário é bom de conversa, ele convence, mas as pessoas têm que também entender o seguinte, principalmente grandes empresas, operadoras de celulares, eles não divulgam, se eles fazem uma companhia dessa ordem, eles divulgam. Isso sai na televisão, sai no rádio. Então, se a esmola é muito boa, desconfie e deixe para lá. É igual o golpe da recompensa. O cidadão está ali, viu que você tirou uma boa quantia do banco. Aí você acha um cheque ou um volume, supostamente, de dinheiro. Não, vamos ali que eu vou te dar uma recompensa. Não existe. Se você fez aquele gesto de avisar o cidadão, de boa fé, por ser uma pessoa honesta, larga a mão da recompensa e segue o seu caminho. Porque, às vezes, por conta de 50 reais, você perde, às vezes, mil, dois, três mil que você tinha em sua bolsa. Outro golpe que nós temos aqui, a aquisição de veículos. Pela internet, não estou dizendo que não haja sites lícitos, negócios que podem ser feitos. Mas a pessoa deve ter cuidado, porque, recentemente, atendemos uma vítima que vendeu um veículo de um valor elevado e entregou a terceiro após a confirmação de um depósito. Só que ele não se atentou que era um depósito bloqueado. E, nesses casos, ocorrem no final de semana, quando chega segunda-feira ele vai ver um envelope vazio. E, somando-se a tudo isso, a gente também reitera que todos registrem as ocorrências. Porque tivemos num plantão no sábado, fizemos um flagrante, onde houve a apreensão de inúmeros objetos. E, agora, nós estamos atendendo três ou quatro vítimas que estão reconhecendo esses objetos. Então, é necessário que, se você foi vítima de roubo, de furto, registre a ocorrência, até para facilitar a devolução. Geralmente, os golpistas são de outras praças, não é? Não resta dúvida. Tem muitos telefonemas aqui que vêm de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás. E muitos saindo de dentro de presídios. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo.